Essa caneca aqui, ela tá meio cheia, metade cheia ou metade vazia? A água tá aqui, ó. Depende do meu ponto de vista. O cara pessimista, que só vê os problemas da vida, ele vai falar, porra, tá quase acabando essa água. O cara otimista, não. O que é que eu quero dizer com isso? Você tá me falando que você tá com um perrengue e tal, mas olha o lado bom. Nas suas primeiras palavras, eu já vi o lado bom, que é o quê? Você tem quantos anos, Lucas? 17? 17, é. Pô, olha o lado bom que você não tá vendo. Você tem 17 anos, você tá no terceiro ano do ensino médio, você já bateu o edital, você é um garoto focado, que tá num caminho bom na vida. Olha quanta coisa boa você tem pra me falar. Pô, você podia tá fazendo um monte de coisa errada agora, você podia tá cagando pros estudos, mas, cara, você tem 17 anos. Com 17 anos, eu só queria saber de sacanagem na minha vida. Com 17 anos, eu era um dos piores alunos do meu colégio, nem sabia o que era a SpaceX, e você tá anos luz na minha frente. Olha quanta coisa boa, Lucas, tem pra você me falar. Então, anota essa porra. Às vezes, eu tô olhando somente os problemas, que nem são tão grandes assim. E aí E aí